Bate um Fio. Agora dez horas e quarenta e cinco minutos, nosso Bate um Fio é ao vivo por telefone com o professor Marcos Carneiro, ele que é diretor da Facens, a Faculdade de Engenharia do Sorocaba e muito gentilmente topou nos atender mesmo tarde da noite. Professor Marcos Carneiro, seja muito bem-vindo ao Na Noite mais uma vez, tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Thiago, boa noite, os ouvintes da Rádio Ipanema. Um prazer falar com vocês. Concurso de Bolsas prorrogado, as inscrições seriam até esta quarta-feira, dia vinte e dois, agora vocês conseguiram segurar até a sexta-feira, dia vinte e quatro, aumentando a oportunidade pra aqueles que estão interessados. Fala um pouquinho sobre essa proposta do concurso de Bolsas e como que o interessado pode fazer pra participar, professor? Gente, Thiago, o nosso concurso de Bolsas, que já tá aí na sua décima edição, ela é uma bolsa de mérito que acompanha o aluno no transcorrer de todo o curso, durante os cinco anos, ela é uma bolsa variável de vinte e cinco a setenta e cinco por cento na mensalidade, de acordo com o desempenho escolar do aluno, ele pode fazer a bolsa crescer ou a bolsa diminuir. A bolsa é pra todos os cursos, existe um número de bolsas elevado pra todos os cursos, de acordo com o número de vagas pra cada um dos cursos. E esse ano aqui, devido a semana de recesso que houve na na escola pública e ao grande número de pessoas que estão nos procurando, a gente resolveu eh aumentar um pouquinho de até até quarta, agora até sexta-feira o período de inscrição pra que o pessoal consiga ser melhor atendido e possa eh ir lá e se inscrever porque a gente imagina que esse concurso de bolsa ele é um grande treino pro Enem, que deve ocorrer agora de oito a nove de novembro e aí uma pessoa pode fazer um treino lá e se preparar também pro vestibular da faciência que vai ocorrer dia sete de dezembro. Essa é uma dúvida, o conteúdo que vai cair na prova é mais na área de exatas ou não? É livre? Tem muita coisa? Não, ele é ele é um um conteúdo muito parecido com o vestibular, né? São dez questões de matemática, dez questões de física, sete de química, três de biologia, sete de português, três de inglês, cinco de história e cinco de geografia. Então são cinquenta questões e nessa e nesse treino aí o conteúdo é um conteúdo que permeia todo o ensino médio, ele é capaz do do aluno tá fazendo um treino pro Enem e um treino pro próprio vestibular da faciência que ocorre dia sete de dezembro. Muito legal, professor, na prática vai pras pessoas que estão nos ouvindo poderem colocar na ponta do lápis. Hoje, o valor da mensalidade de engenharia civil, por exemplo, qual que seria em torno de quanto e aí a gente faz as contas se esse nosso ouvinte conseguiu setenta e cinco por cento, o quanto ele vai economizar ao longo do curso? A mensalidade hoje da faciência, ela é mil e sessenta reais, ainda deve haver um reajuste pra dois mil e quinze. Tá. Que ainda não tá definido. Mas setenta e cinco por cento daria aí na casa de setecentos e oitenta, quase oitocentos reais. Então, é uma bolsa espetacular e o aluno, todos os alunos que forem premiados com essa bolsa, mesmo que comece com vinte e cinco, de acordo com seu desempenho escolar, pode ter essa bolsa majorada durante o curso até o limite de setenta e cinco por cento. Bom, pro ouvinte ter ideia do que tá acontecendo, olha só, se conseguir a bolsa de setenta e cinco por cento, de em torno de setecentos e cinquenta reais, em um ano são nove mil reais, em cinco anos são quarenta e cinco mil reais. É, 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 quase que a metade do um imóvel que o nosso aluno, nosso ouvinte vai conseguir economizar, então é muito bacana. Marcos, professor Marcos Carneiro, diretor da faculdade de engenharia do Sorocaba, pra gente complementar esse bate-papo, cria uma opinião sincera do especialista na área, cada vez mais nós vemos os engenheiros participando de diferentes posições dentro das grandes empresas, muitas vezes aquele espaço que era dominado mais por profissionais de administração, estão sendo empregados agora por engenheiros, o engenheiro hoje tá sendo o profissional mais procurado em instituições financeiras, é um leque muito forte, vocês tem um um inclusive um slogan, noventa e sete por cento de inserção no mercado de trabalho, acredito que esses três por cento é porque o cara não quis seguir em carreira nenhuma, né? Quis ficar em casa. Eh, fala um pouquinho, o engenheiro nunca foi tão eh procurado pelas empresas? É, enfim, diz que você comenta, a gente faz a medida dos alunos que tão trabalhando no último ano, né? E realmente a gente deteta alunos lá que não tem interesse em tá trabalhando e pode ter até o caso de algum aluno que tá com alguma dificuldade que a gente sempre ajuda a depois se encaixar, se encaixar profissionalmente. Eu penso que o Brasil é um país que tem muito ainda por ser construído e a engenharia com certeza vai fazer cada vez mais parte dessa construção, seja na parte de infraestrutura, seja na parte de de produtividade, seja na parte de melhoria de processo, a engenharia tá permeando toda essa parte aí, né? E quando a gente entra na engenharia, a engenharia da computação, a parte de desenvolvimento de software, que o Brasil é muito bom nisso, que o Brasil tem oportunidade de ouro aí de estar trabalhando na parte de robótica, na parte de automação, que é por onde a gente tem que se dirigir, a engenharia tá sempre presente em todo esse esse campo e tem a oportunidade dentro da facência do garoto conhecer e ter contato com todas essas novidades do campo tecnológico desde o primeiro ano até sua formatura. Nós temos aí hoje um grande número de alunos lá na facência que trabalham assim com tecnologia de ponta. Nós vamos ter agora sábado uma maratona de um protocolo de conversa das máquinas que a gente chama MT Connect, que a gente pensa que é o futuro aí, que as máquinas vão interagir entre si, interagir com seres humanos pra aumentar a produtividade e a gente vai sempre criando essas oportunidades aí, os nossos alunos vão sempre sendo muito muito solistos e entendendo bem qual é a proposta da facência e tendo uma uma um reconhecimento dentro do mercado de Sorocaba e região muito forte. Muito legal, professor Marcos Carneiro, diretor da facência, então você que tá nos ouvindo já sabe, até sexta-feira, dia vinte e quatro, é só procurar a faculdade de engenharia de Sorocaba porque esse concurso de bolsas vai oferecer até setenta e cinco por cento pra você e se não conseguiu setenta e cinco por cento, conseguir eh vinte e cinco por cento, cinquenta por cento e tiver ótimas notas, vai conseguir avançar sim e chegar mais perto ainda dos seus sonhos. Professor Marcos, um forte abraço pra você e um bom descanso. Também Tiago, e lembrar todos os ouvintes que o concurso de bolsa é agora dia vinte e seis, às nove horas lá no Campos da Facência. Domingo, às nove horas da manhã lá no Campos da Facência, que fica eh na 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 eh Castelinho ali, muito fácil o acesso, muito bacana mesmo, um belíssimo campo, super arborizado. Um abraço professor. Um abraço Tiago, muito obrigado. Valeu, Luizinho Rodrigues, as mensagens do WhatsApp não param e tem mulher bonita mandando mensagem, quer mandar, manda você também, nove nove oito dois três quarenta e dois noventa e um, nove nove oito dois três quarenta e dois noventa e um, lembrando que aqui você participa de verdade. Música 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 Música